Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Vocês se lembram que os bancos tinham prazo até agosto para decidir se vai cobrar taxa do cheque especial? Lembram desse vídeo que nós já fizemos referente ao assunto que os bancos irão reduzir o juro do cheque especial para 8% mas poderiam cobrar taxa referente a isso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda Há cerca de 6 meses eu já faço parte do Clube de Membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito Vou mostrar aqui para vocês alguns Pois bem, chegamos no mês de agosto os juros do cheque especial caíram para 8% no máximo que os bancos podem cobrar Algumas cooperativas, alguns bancos reduziram para 7,5%, para 5,5% o valor do cheque especial Outros se manteve a 8% que é o teto máximo que uma instituição pode cobrar No entanto, lembra daquela regrinha? Se você tiver um valor até 500 reais no valor do cheque especial o banco não poderia cobrar mais nada a não ser o valor do uso de 8% do cheque especial No entanto, quem tinha ou quem tiver valor superior a 500 reais de cheque especial o banco poderia então cobrar além do uso de 8% ao mês mais a taxa do uso do cheque especial caso assim a pessoa fizesse Caso a pessoa tivesse então o valor de 500 reais parado na conta o banco poderia, devido aquele cheque especial o limite está na sua conta cobrar por ter disponibilizado para você um valor superior a 500 reais Então entenda como que funcionaria a partir de agora então a taxa do cheque especial Quem tem até 500 reais de limite no cheque especial não poderá ser cobrado por isso Quem tiver mais de 500 pagará até 0,25% sobre o valor que exceder esses 500 reais A tarifa poderá ser cobrada até mesmo se o cliente não utilizar o cheque especial Assim, um cliente que tiver 10 mil no cheque especial pagará todos os meses 0,25 sobre o valor de 9.500 o equivalente a 23,75 reais Caso ele use o crédito essa quantia será descontada do valor que ele terá de pagar em juros Caso os bancos cobrem 0,25 sobre o valor de excesso acima dos 500 reais não é interessante você manter o cheque especial é interessante que você retire esse valor mantenha apenas 500 reais e o restante você joga para o cartão de crédito ou para um empréstimo pessoal assim, você não teria que pagar essa taxa No entanto, os bancos que falarem não vou tirar, não tem como, não sei o que você pode chamar o PROCON e falar o que está acontecendo e não deixar que os bancos mandem em uma coisa que você não quer Como vocês estão vendo aí, chegamos no mês de agosto até agora os bancos não se manifestaram mas é importante ficar de olho caso os bancos anunciam que vão cobrar 0,25 mais 8% do cheque especial não é vantagem para você manter esse valor porque os juros do cheque especial 8% é muito alto 13% era loucura 8% então ainda é loucura pagar 8% de juros ao mês e ainda você tem que pagar 0,25 sobre o valor do cheque especial acima de 500 reais não é interessante para ninguém como eu falei aqui no vídeo tá bom? então fica de olho vamos ficar atentos também caso mude alguma coisa eu venho aqui correndo falar para vocês referente à nota que nós demos lá em janeiro e ainda estamos esperando que os bancos se manifestem referente ao assunto tá bom? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus